Oi pessoal, hoje eu vou passar um videozinho rápido, mostrar algumas coisinhas para vocês porque realmente eu não vou conseguir mostrar o que eu queria mostrar para esse dia de hoje devido a uma série de motivos aí, choveu a semana inteira e como vocês bem sabem eu gravo aqui fora de casa por questão da luz, então tudo isso me atrapalhou vizinho com som alto, chuva e por aí vai então esse vídeo é bem rapidinho mesmo, eu vou mostrar algumas coisas que eu tenho feito e tem dado certo eu vou mostrar o resultado disso e depois mais para frente cachorro e depois mais para frente eu vou mostrar para vocês de que forma eu fiz isso é a primeira vez que deu certo o pessoal tá vendo esses dois pezinhos aí eu poderia dizer que eles são pezinhos de tomate mas se eu disser que são pezinhos de tomate eu tô mentindo para vocês 50% porque essa parte de baixo aqui ó, tanto desse pezinho quanto desse pezinho são berinjela tomate é só daqui para cima nesse aqui ó, aonde tá essa emenda aqui, esse canudinho é uma enxertia que eu fiz já tem 20 dias e ela deu certo, porque a enxertia para dar certo ela pelo menos tem que passar os 15 dias e já fazem 20 dias, deu certo agora eu tô esperando, aqui já deu brotinho ó, já saiu um brotinho bem bacana essa aqui brotou também, essa folha não tinha, agora eu vou mostrar outra coisa para vocês aqui também é enxertia gente de tomate também, só que a parte de baixo, que a gente chama o cavalo é de jurubeba essa eu fiz com jurubeba e usei outra técnica também a técnica da encostia que é quando você pega duas plantas e você secciona parte do caule de uma e parte da outra e você comprime com esses grampos de plástico aqui passei também uma fita porosa permeável esse aqui é um broto ele não tinha tinha um broto grande aqui de jurubeba que eu cortei para para não tirar a força desse broto de tomate e aqui eu cortei também a parte da planta do tomateiro então ela está se alimentando da seiva da jurubeba o tomate ele já está se alimentando da seiva da jurubeba se fundiu numa planta só eu estou super feliz porque é a primeira vez que que dá certo eu fiz essa tentativa com três pés e e deu certo as três tentativas então estou esperando aí para ver crescer, florescer e dar frutos é um vídeo rapidinho mesmo só para mostrar o resultado dessas enxertias não era o que eu queria mostrar hoje mas é o que deu para mostrar hoje um grande abraço para vocês e até semana que vem espero vocês semana que vem tem novidade aí hein não esquece tchau tchau